As investigações apontam que os integrantes do grupo monitoravam as ações dos policiais. Quando percebiam viaturas diferentes na cidade, fotografavam e informavam num aplicativo de conversas para que as drogas fossem escondidas. E era um grupo, inclusive, bastante audacioso. Eles tinham no grupo uma determinação de que as pessoas, os componentes, tirassem foto de viaturas que rodassem pela cidade, tanto da civil quanto da polícia militar. Coisa que ele efetivamente fez, eles fizeram, nós temos lá nos autos. Fotografias de viaturas, de carros estranhos na cidade, pessoas estranhas que eles não conhecessem. Havia uma determinação de abordagem para questioná-los o que estavam fazendo ali, inclusive com possibilidade de sequestro e tortura desses indivíduos, para entender se não eram policiais disfarçados ou até informantes da polícia. Uma balança de precisão, drogas e uma arma de fogo foram apreendidas durante a operação. As investigações duraram seis meses. 20 mandados de prisão foram cumpridos na cidade de Aragua Paz, no interior de Goiás. Outras duas pessoas foram presas em flagrante, nas cidades de Mozarlã de Aruanã, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico. Entre os presos estão oito mulheres. Todos devem responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Duas pessoas seguem foragidas. Os foragidos hoje são os dois líderes do grupo, que eram inclusive o líder principal. Ele inclusive batizava os outros indivíduos dentro da facção, trazendo novas pessoas para a facção criminosa, o que demonstra ainda mais a periculosidade dele. Não era só o tráfico, ele trazia outros indivíduos para dentro também da organização criminosa. Este indivíduo está omiseado no Rio de Janeiro. Nós já estamos em comunicação com a Polícia Civil do Estado do Rio, para poder identificar o paradeiro dele lá, bem como o braço direito dele, que exercia a função de disciplina, que era a função de verificar os atos daqueles que estavam traficando em nome da facção. Segundo a polícia, os criminosos usavam a estratégia de repassar pequenas quantidades de droga para cada traficante vender separadamente. O primeiro objetivo era evitar a perda de entorpecentes para a polícia, porque se a polícia te pega com muita droga, é uma perda muito grande para a própria facção criminosa. Além disso, eles queriam se passar para os usuários. Em várias conversas, a gente via que eles manifestavam que se a polícia abordasse, iam falar que eram usuários. Nós temos lá nos nossos autos palavras onde eles diziam isso. Se a polícia vir para cá, eu vou falar que eu sou usuário, porque eu só estou com isso aqui. Então já era planejado, não somente para fingir ser usuário e não traficante, bem como para evitar essa perda de material, caso a polícia conseguisse abordá-los com entorpecentes.